Ai meu bebê, ai meu bebê, ai meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Frutos da paixão, vou lá em casa Portal do Arrocha Chorei, sofri, não queria que tudo acabasse assim Pensei que fosse outra briga banal Errei, pisei na bola, eu me dei mal Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Assim você me mata Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Eu tô sentindo a sua falta, agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Ai, 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 ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Eu gosto tanto, 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 tanto de você Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você E o telefone para contatos é 7581644558 ou 91536017 Chorei, chorei, sofri, não queria que tudo acabasse assim Pensei que fosse outra briga banal Errei, pisei na bola, eu me dei mal Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Assim você me mata, agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Ai, 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 ai meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Ai meu bebê, ai meu bebê, ai meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Você chegou, rolou, entrou no meu espaço, acelerou meu coração E eu que tava quieto no meu canto, não queria esse negócio de paixão Por oito semanas foi na hora, amor bem feito assim, só de lembrar a gente chora Volte pra beijar meu corpo inteiro, tudo exagerado, desejo, boca e beijo Assim que eu te quero, tanto quero que se dane o mundo Acho que eu vou te ligar agora, pra dizer que eu não aguento ficar longe de você Assim que eu te quero, tanto quero que se dane o mundo Acho que eu vou te ligar agora, pra dizer que eu não aguento ficar longe de você Você chegou, rolou, entrou no meu espaço, acelerou meu coração E eu que tava quieto no meu canto, não queria esse negócio de paixão Durou oito semanas, foi na hora, amor bem feito assim, só de lembrar a gente chora Volte pra beijar meu corpo inteiro, tudo exagerado, desejo, boca e beijo Assim que eu te quero, tanto quero que se dane o mundo Acho que eu vou te ligar agora, pra dizer que eu não aguento ficar longe de você Assim que eu te quero, tanto quero que se dane o mundo Acho que eu vou te ligar agora, pra dizer que eu não aguento ficar longe de você Assim que eu te quero, tanto quero que se dane o mundo Acho que eu vou te ligar agora, pra dizer que eu não aguento ficar longe de você Portal do Auxa Ela é uma delícia, é coisa de cinema É capa de revista e tira onda quando arrocha Ela é uma delícia, é coisa de cinema É capa de revista e tira onda quando arrocha Na paradinha ela mexe e rebola É uma delícia e nessa hora eu vou chegando de mansinho No escurinho um chá pego é mais gostoso Olha eu aí de novo, assim você mata o pai Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso Ai, ai, maninha, se eu te pego eu faço assim Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso E desse jeito assim você mata o pai Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso Ai, ai, maninha, se eu te pego eu faço assim Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso E desse jeito assim você mata o pai Ela é uma delícia, é coisa de cinema É capa de revista e tira onda quando arrocha Ela é uma delícia, é coisa de cinema É capa de revista e tira onda quando arrocha Na paradinha ela mexe e rebola É uma delícia e nessa hora eu vou chegando de mansinho No escurinho um chá pego é mais gostoso Olha eu aí de novo, assim você mata o pai Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso Ai, ai, maninha, se eu te pego eu faço assim Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso E desse jeito assim você mata o pai Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso Ai, ai, maninha, se eu te pego eu faço assim Ai, ai, maninha, você mexe bem gostoso E desse jeito assim você mata o pai Um, você num paradinho Olha, tá me chamando a atenção Tô querendo te pegar Vem cá que eu quero te falar Caí na tua sedução Me entreguei a teu charme Pra onde você vai? Depois que a festa acabar A gente bem que podia se conhecer Melhor não importa o lugar É só você chamar que eu vou, eu vou, eu vou Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz dentro do carro A luz da lua Te quero demais, a gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz dentro do carro A luz da lua Te quero demais, a gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você, 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 você Na minha ou na sua só vai dar Eu e você, 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 você E é bem coladinho A gente arrocha, arrocha, arrocha Pra valer Frutos da paixão Oh, lá em cá Hum, você não para de olhar Tá me chamando a atenção Tô querendo te pegar Vem cá que eu quero te falar Caí na tua sedução Me entreguei a Deus Sabem Pra onde você vai Depois que a festa acabar A gente vem que podia se conhecer Melhor não importa o lugar É só você chamar Que eu vou, eu vou, eu vou Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz dentro do carro A luz da lua Te quero demais, a gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz dentro do carro A luz da lua Te quero demais, a gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você, 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 você Na minha ou na sua só vai dar Eu e você, 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 você E é bem coladinho A gente arrocha, arrocha, arrocha Pra valer Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz dentro do carro A luz da lua Te quero demais, a gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz dentro do carro A luz da lua Te quero demais, a gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você, 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 você Na minha ou na sua só vai dar Eu e você, 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 você E é bem coladinho A gente arrocha, arrocha, arrocha Pra valer A gente vai se divertir a noite inteira A gente vai se divertir a noite inteira Frutos da paixão Olá em casa Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Eu te avisei, cuidado comigo, eu sou um perigo E você duvidou Não brinca porque não conhece, porque eu sou mestre Na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Te enlouquecer, fazer você perder Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Os óculos na sala em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Os óculos na sala em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa E o telefone para shows é 75-8164-4558 ou 9153-6017 Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo e você duvidou Não brinca porque não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor Vou te deixar pouquinho de paixão, te enlouquecer, fazer você perder Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Oh, tô lá em casa e é desse jeito que a gente se ama Oh, tô lá em casa, um sol pra na sala em cima da cama Oh, tô lá em casa e é desse jeito que a gente se ama Oh, tô lá em casa Oh, tô lá em casa e é desse jeito que a gente se ama Oh, tô lá em casa, um sol pra na sala em cima da cama Oh, tô lá em casa e é desse jeito que a gente se ama Oh, tô lá em casa Oh, tô lá em casa, um sol pra na sala e é desse jeito que a gente se ama Mãe, por me fazer gostoso assim Peguei aquela mina, gata toda linda A pirapiradinha em mim Vou te contar Tintim por tintim a noite de amor E eu fiz direitinho, eu fiz gostosinho Do jeitinho que papai mandou Beijei aquela boca e ela ficou louca A gente se pegando, tirei a sua roupa Ela se derretendo, foi se entregando Tudo acontecendo Aí pegou e foi, foi Aí pegou e foi, aí Aí pegou e foi, foi, foi Amor a noite inteira, ai, ai Aí pegou e foi, foi Aí pegou e foi, ai Aí pegou e foi, 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 foi Amor a noite inteira, ai, ai Aí pegou e foi Frutos da paixão Falei mamãe, por me fazer gostoso assim Peguei aquela mina, gata toda linda A pirapiradinha em mim Vou te contar Tintim por tintim a noite de amor E eu fiz direitinho, eu fiz gostosinho Do jeitinho que papai mandou Beijei aquela boca e ela ficou louca A gente se pegando, tirei a sua roupa Ela se derretendo, foi se entregando Tudo acontecendo Aí pegou e foi, foi Aí pegou e foi, foi Aí pegou e foi, foi, foi Amor a noite inteira, ai, ai Aí pegou e foi, foi Aí pegou e foi, 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 foi Amor a noite inteira, ai, ai Aí pegou e foi Portal do Arrocha Frutos da paixão Pula em casa Chegando na balada, eu te vi dançar Me aproximei mesmo sabendo que podia não rolar Era um tarde rebalado e quero muito aprender O menino a mim ensina como é que eu vou fazer Com uma voz tão sensual no meu ouvido ela falou Calma, tem que ter gigado seu doutor Com uma voz tão sensual no meu ouvido ela falou Calma, tem que ter gigado seu doutor Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descer na rocha Bem assim Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descer na rocha Bem assim Chegando na balada eu te vi dançar Me aproximei mesmo sabendo que podia não rolar Era um tal de rebolado que quero muito aprender Oh menina me ensina como é que eu vou fazer Com uma voz tão sensual no meu ouvido ela falou Calma, tem que ter gigado seu doutor Com uma voz tão sensual no meu ouvido ela falou Calma, tem que ter gigado seu doutor Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai, rebola gostosinho Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai subir e vai descer na rocha bem assim Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai, rebola gostosinho Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai subir e vai descer na rocha bem assim Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai, rebola sim, rebola sim pra mim Vai subir e vai descer na rocha bem assim Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai, rebola gostosinho Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai subir e vai descer na rocha bem assim Contato para shows 75816445558 Ou 91536017 Se é pra falar de amor, se é pra falar de emoções Contigo a rocha, o que vem é sucesso e toca no coração E é pura paixão, muita paz, muito astral E sempre natural, pedindo a Deus muita alegria É ele que nos guia É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer Frutos da paixão Oh, lá em cá Isso é pra falar de amor, se é pra falar de emoções Contigo a rocha, o que vem é sucesso e toca no coração E é pura paixão Muita paz, muito astral Sempre natural, pedindo a Deus muita alegria É ele que nos guia É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer Muita paz, muito astral Sempre natural, pedindo a Deus muita alegria E humildade todo dia É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer É o arrocha, é o arrocha É o arrocha, é o arrocha Falando de amor pra você É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer É o arrocha, é o arrocha Fazendo um sonho acontecer Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Quis saber notícias de você O que se foi? Será que esse encanto se entregou Ao brilho de outras estrelas? Quem de nós dois vacilou Em trança, uma planta, alegria Em tristeza Se foi o perdão esqueça Que falta me faz Minha paixão eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta a minha paz A minha paz Minha paixão eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Frutos da paixão Ou lá em casa Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Quis saber notícias de você O que se foi? Será que esse encanto se entregou Ao brilho de outras estrelas? Quem de nós dois vacilou Em trança, uma planta, alegria Em tristeza Se foi o perdão esqueça Que falta de volta a minha paixão Que falta me faz Minha paixão eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta a minha paz A minha paz Minha paixão eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Só pensando em você Pensando em você Minha paixão eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta a minha paz A minha paz Minha paixão eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Minha paixão eu me rendo Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dos nações Vivendo distante De tudo o que nos faz sofrer Só, só, nós dos nações Sorrindo bastante De tudo o que nos faz sofrer Frutos da paixão Frutos da paixão Frutos da paixão Oh, lá em cá Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é bastante Uma hora é bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Mas tenho vergonha Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Me dê um minuto Me dê outra chance De tudo o que nos faz sofrer Eu te amo E não sei o quanto Você não recebe os meus prancos Te amo Só, só, nós dos nações Vivendo distante De tudo o que nos faz sofrer Só, só, nós dos nações Sorrindo bastante De tudo o que nos faz sofrer Só, só, nós dos nações Vivendo distante De tudo o que nos faz sofrer E aí